Quando o assunto é câncer de mama, toda mulher sabe o que é preciso fazer. A gente sempre fala que a prevenção é o melhor remédio, né? Então eu faço todos os anos, graças a Deus nunca deu nada, mas é sempre interessante fazer e buscar esse tipo, o mesmo autoexame, né? Ao longo dos meses e uma vez por ano fazer a mamografia. Para fazer o exame e deixar a saúde em dia, a Mônica aproveitou a presença da carreta itinerante do Hospital de Amor no Taquarau. O caminhão é todo adaptado para receber as pacientes como se fosse uma clínica mesmo. Tudo para ajudar na prevenção do câncer de mama. O câncer, ele no estágio inicial, 0 e 1, chega por volta de 95% a chance de cura. E todo o dano para paciente financeiro, doloroso, também é menor, né? Quando diagnosticado precocemente. Então, nesses dois anos de trabalho aqui em Campinas, nós realizamos mais de 30 mil mamografias e 225 casos de câncer de mama diagnosticados. Essa carreta do Hospital de Amor vai ficar estacionada aqui na Lagoa do Taquarau, próximo ao ginásio de esportes, até dezembro. Uma outra como essa também está realizando o mesmo serviço lá no Tancredão. Mas para a pessoa que quiser passar por uma mamografia, primeiro precisa ir a uma unidade de saúde e fazer o agendamento. Depois, é só chegar aqui e realizar o exame, que é gratuito. Ela vai no posto de saúde, então, vem via Agenda Sol, né? Vem já agendada, dentro dos critérios de 40 a 69 anos, residente de Campinas, com a documentação. E aí ela faz o exame de mamografia, que nada mais é um exame radiológico, né? Quatro posições, geralmente, se ela não tiver silicone. Se o silicone é oito. E faz o exame, então, para detectar se tiver qualquer complemento. Ela passa pela unidade fixa, os complementos são realizados lá, ultrassom, até a biópsia, realmente, para confirmar se é mesmo câncer ou não. Para a Mônica, que nós vimos no início da reportagem, o exame dentro da carreta serviu para confirmar que está tudo bem. E ela incentiva todas as mulheres a fazerem o mesmo. É uma coisa importantíssima, agiliza o processo de vagas, né? Para esse tipo de exame. E eu acho que é muito válido o Hospital de Amor aqui, principalmente aqui, dentro do Parque Itacoaral, né? Um lugar de bom acesso a todos. Afinal de contas, prevenção nunca é demais. Realmente, se é detectado alguma coisa logo no início, é muito mais fácil de vir à cura. E é isso que a gente quer, viver, né? E viver bem.